Oi, eu sou a sua corpo. Eu sou a minha mãe. Meu nome é Tauti. Eu sou o Takeru. Eu sou a Cris. Eu sou o Yaninemi. Eu sou o Yun. Keep it! Keep it! なんか変えたかったんだ 自分を試したかった あの日すべてを捨てて ここに来た だからがおしゃれだった 後ろ振り向かずに Amém. Não me engano, não me engano. Não me engano, não me engano. Eu sou a sua vez. Isso é o mesmo que o caminho está no caminho. Não é nada assim que me deixe de deixar de me dar. Eu me abenço e sempre me deixei. Eu vou te dar uma maqueta. Um dia em dia é um dia em dia. Eu me abenço e amanhã. Se inscreva no canal. O que é isso? Eu vou te dar a final de você. Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti